A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do Executivo Estadual, que autoriza o Estado a pagar pelas ações trabalhistas, movidas contra a Associação de Pais e Professores de Escolas da Rede Pública Estadual. A proposta segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Outro tema tratado na CCJ diz respeito ao meio ambiente. Santa Catarina conta com uma política estadual de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica. Agora, uma proposta parlamentar quer inserir ao Hall de Espécies Protegidas mais um grupo de aves. O projeto de lei pretende incluir o Psittaciformes, que são pássaros que, apesar do termo científico, são bem conhecidos da população. Segundo a justificativa do projeto de lei, há no mundo cerca de 360 tipos e 80 gêneros da ave. A matéria segue tramitação no Parlamento catarinense. Também recebeu parecer favorável pela constitucionalidade o projeto de lei complementar do Ministério Público de Santa Catarina, que visa o pagamento em dinheiro a servidores efetivos da instituição para saldo de férias e licença-prêmio. Conforme a proposta, a conversão deve seguir critérios de conveniência e oportunidade. O MP já assegurou que há recursos para esses pagamentos. Ainda na CCJ foi admitido o projeto de lei que altera uma lei estadual de 2003 e inclui vedação ao abate do leão baio comum na Serra Catarinense, assim como outras espécies silvestres. A proposta prevê o ato como infração gravíssima em Santa Catarina. A proposta prevê o ato como infração gravíssima em Santa Catarina.